Uma grande alegria que hoje foi aprovado um projeto de lei do vereador Rogério, da minha autoria e do vereador presidente da Câmara, Albino, que coloca no calendário oficial da cidade a Festa Julina. É uma festa maravilhosa, que era um grande sonho do nosso amigo Pi, que veio a falecer. Essa festa é muito grande, vem a trazer recursos para a nossa cidade, turista para a nossa cidade e também ajudar na cultura da nossa cidade e toda a região. Fiquei muito feliz com esse projeto aprovado. Festa Juliana